Olá, meus amores! E aí? Tudo bem com vocês? Nossos quartos anos, nossos queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirthe e hoje nós teremos aula de ciências humanas. Vamos para a aula! Na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre a tecnologia, a gente que vem falando sobre a evolução da comunicação, os meios de comunicação, as transformações que aconteceram com essas ferramentas que a gente utiliza em nosso dia a dia para nos comunicarmos e a gente vai falar sobre o poder das tecnologias. E para começar, eu trouxe um pequeno vídeo, um vídeo bem curto que vai falar sobre a evolução das tecnologias. Vamos lá? E aí 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 Para você, o que que é tecnologia? Será que ela sempre existiu? Como eu disse para vocês na outra aula, é importante a gente saber o conceito de tecnologia, que não está relacionado somente a essas ferramentas, vamos dizer assim, como computadores, celulares, celulares, televisão, rádio, não é isso, tecnologia não é só isso, isso é tecnologia, é também tecnologia, mas ela não é só isso. Será que ela sempre existiu? A tecnologia sempre existiu, né? Porque com a tecnologia a gente vai criando formas, recursos, né? Que vão facilitar a nossa vida. E aí a gente pode dizer que houve sim um avanço tecnológico. Por exemplo, quando eu falei, como eu falei na aula passada com vocês, quando foi substituída, quando foi substituída a pena que era utilizado com a tinta para poder escrever e hoje a gente já tem a caneta, nós já temos o lápis para poder escrever, isso é um tipo de recurso tecnológico, ocorreu tecnologia neste caso? É sim, né? Porque facilitou aí a nossa vida, então a tecnologia ela sempre existiu, ela sempre vai existir e esse avanço tecnológico ele ocorre de forma a facilitar a nossa vida. Você conhece ou já ouviu falar de meios de comunicação que não são mais produzidos atualmente ou que foram substituídos por outros mais modernos? Vocês conhecem, por exemplo, telégrafo que a gente viu lá no início, as pessoas ainda utilizam telégrafo? Ou vocês conhecem outros tipos aí, outras ferramentas que foram substituídas aí dentro dos meios de comunicação? Por exemplo, o orelhão, o orelhão hoje praticamente as pessoas não usam, são mínimos as quantidades de orelhões que a gente consegue encontrar em uma cidade ou outra e mesmo quando a gente encontra aí é um ou dois orelhões, é muito difícil encontrar. Isso porque o orelhão ele foi substituído pelo quê? Pelo telefone fixo e posteriormente pelo telefone móvel, que é o aparelho celular, né? Esse orelhão que antigamente era, a gente falava através de fichas, posteriormente através do cartão telefônico, depois vieram aí os telefones fixos e hoje nós temos os telefones móveis, né? Que são celulares. Você já ouviu falar sobre inclusão e exclusão digital? Vocês já ouviram falar sobre esse termo? Por exemplo, quando houve esses avanços, né? Em relação à tecnologia dentro da área dos meios de comunicação, será que todo mundo tinha acesso a um celular? Será que hoje a gente que está na era digital aí, na era da internet, será que todo mundo tem acesso à internet? E aí a gente vai falar sobre inclusão e exclusão digital, né? A inclusão seria o quê? Fazer com que pessoas que antes não tinham acesso, pessoas que estão menos favorecidas em relação à parte social, financeira, elas tenham acesso a esses meios de comunicação. Aí a gente estaria incluindo, né? Mas a gente percebe, em grande parte, aí a presença dessa exclusão digital. Por que que nós, por exemplo, deixamos de produzir aulas somente para o YouTube e hoje nós estamos na televisão? Então, assim de quê? De que haja uma inclusão, né? Uma vez que nem todo mundo tem acesso à internet. Então, há uma inclusão aí digital neste caso. De que forma a internet traz vantagens e desvantagens? A gente sabe que a internet tem muita coisa boa e que são vantagens, né? Mas também tem algumas coisas que são ruins, que são as desvantagens. A gente vai falar sobre isso. As informações que circulam nas redes sociais, elas são seguras? Será que tudo que a gente recebe na rede social, a gente pode estar transmitindo aí para outras pessoas, compartilhando com outras pessoas? Será que tudo é seguro? Você já ouviu falar sobre as fake news? Eu acredito que vocês já ouviram falar, principalmente porque agora, durante a pandemia, né? Você falou muito sobre essas fake news, sobre a questão das vacinas, sobre... Houveram fake news relacionadas à forma de contágio, à questão da cura, né? Houveram várias fake news aí. Você provavelmente já ficou, ou certamente já ouviu, alguém ficar muito irritado, né? Por causa de situações banais relacionadas à tecnologia. Por exemplo, o celular parou de funcionar no período, inclusive, né? Esse mês, a internet, mês passado, aliás, o WhatsApp parou. E aí, você já viu alguém irritado por esse motivo? Por não conseguir se comunicar através do WhatsApp? Ou então, houve falta de energia em casa? A televisão não estava mais funcionando? Ou o celular descarregou? Sumiu o carregador? E aí, agora, o que a gente vai fazer? Vocês já ouviram alguém irritado, né? Viram ou ouviram falar de alguém que se irritou aí por conta desse tipo de situação? Que é uma situação banal? Ou até mesmo você, provavelmente, já ficou irritado com esse tipo de situação? Uma simples experiência, como uma queda de energia elétrica, ou com um problema de conexão na rede de internet, proporciona uma frustração imediata em qualquer pessoa que esteja acostumada à vida urbana e dependente de dispositivos eletrônicos, né? Uma simples falta de energia aí já vai causar um problemão para pessoas que estão acostumadas aí a essa vida urbana e ligada à tecnologia. Esse tipo de reação, ele é característico da civilização moderna, né? Uma vez que não se tinha esse tipo de recurso antigamente. Essa sociedade moderna que se desenvolveu a partir de revoluções científicas, de revoluções tecnológicas, nós tivemos muitas inovações relacionadas às tecnologias e, de certa forma, nos deixou dependentes dela, né? Com as grandes inovações técnicas que a ciência, nascida com Galileu Galilei e outros cientistas, ainda no século XVII, que vêm nos proporcionando, acabamos a nos acostumar com essas facilidades e com uma vida cuja praticidade é impensável sem o uso da tecnologia, né? A partir do processo de industrialização que começou lá na Inglaterra, lá no século XVIII, depois se espalhou aí pela Europa, depois pelo mundo, no século seguinte, a experiência da passagem do tempo começou a ser profundamente alterada, até porque, depois de tantas inovações relacionadas à tecnologia, o tempo parece que passa assim, ó, bem rapidinho, não é? Pegue um celular aí e comece a acessar o WhatsApp para vocês verem como o tempo passa rápido, né? Vocês mexendo aí com esses recursos. A vida cotidiana anterior à Revolução Industrial era essencialmente agrária, ligada mais à agricultura, né? Ao cultivo da terra, a observação da paisagem natural, do tempo, as estações do ano, período de chuva, de seca. E o objetivo era prever os períodos de escassez, por exemplo, da chuva, né? A industrialização, ela tornou os grandes centros urbanos mais acelerados, a vida cotidiana ficou mais dinâmica, mais acelerada, algo que não era visto naquelas sociedades tradicionais que estavam mais ligadas aí e a vida agrária, né? Na roça ali, observando as paisagens, a terra, a questão do clima, do tempo, né? O uso de metais pela indústria pesada, metalúrgica, siderúrgica, como é o caso do ferro, possibilitou a criação de uma diversidade enorme de maquinários. Os trens, navios cargueiros, escoavam produtos para as regiões muito distantes, num período de tempo que era muito curto, bem como bondes de tração elétrica que funcionavam aí como transporte urbano para as pessoas, né? Foram algumas das invenções que começaram a alterar essa experiência que se tinha na passagem do tempo. A experiência de um cotidiano acelerado, ela também está relacionada com a própria velocidade com a qual as pessoas vão inventando aí artefatos tecnológicos, na mesma medida que tantos desses artefatos se tornam aí obsoletos, né? Conforme vai se evoluindo, né, em relação à tecnologia, recursos que hoje é bem interessante para a gente, é bem útil para a gente, futuramente pode deixar de ser, né? Uma vez que a gente vai ter outros tipos aí de artefatos. Podemos citar, por exemplo, dois dispositivos eletrônicos que eram considerados muito avançados há apenas 20 anos e hoje se mostram ainda mais sofisticados, né? Que é o caso do telefone imóvel, que é o celular, e do computador pessoal. E aí a gente tem uma imagem que retrata a evolução desse celular, olha, do primeiro celular, a gente chegar ao tipo de celular que a gente tem, mais ou menos como a gente tem hoje, né? E a evolução aí dos computadores. O primeiro computador era gigantesco, né? Hoje a gente tem um tablet que a gente pode utilizar em qualquer lugar. Nós temos um notebook, um Chromebook, né? A gente tem vários outros tipos aí de aparelhos, né? Que funcionam aí como os computadores. Na década de 90, esses dois tipos de utensílios eram considerados de acesso limitado. Nem todo mundo tinha acesso ao computador, nem todo mundo tinha acesso ao celular. Isso porque estava relacionado ao preço, que era muito alto, né? E também, ao grau de sofisticação, nem todo mundo conseguia manusear esse tipo de aparelho. Hoje em dia, a gente tem as variações do computador pessoal. Como eu falei para vocês, nós, o notebook e o ultrabook são mais leves, são portáteis e também velozes, né? O próprio computador, antigamente, a gente só conseguia acesso à internet através de cabos, né? USB, afiação. E hoje, a gente tem o modo, através do Wi-Fi, né? Que a gente não precisa de internet com fio, né? A gente utiliza sem o fio. Os telefones celulares, eles contam hoje com serviços de internet. Além da internet, nós temos câmera fotográfica, filmadora digital, calculadora, calendário, cronômetro, né? A gente pode colocar aplicativos até para controlar a água, né? Que a gente consome. Nós temos aplicativos quando a gente está fazendo caminhada para poder medir a questão da velocidade, medir o espaço percorrido. Vários outros recursos aí dentro de um único aparelho, né? Além de alguns outros dispositivos que poupam um tempo que seria gasto, por exemplo, se nós tivéssemos que efetuar uma ligação em via pública nos antigos telefones públicos, os orelhões, né? Ali nós temos um tempo no cartão que a gente tem que ser rápido para poder falar. A gente tem que se deslocar da nossa casa para poder ir até esse local. Antigamente, as pessoas tinham que ficar esperando, né? Para receber essa ligação em alguém que tem um telefone fixo. Era bem complicado de comunicar. O exemplo dado lá no início da aula, quando a gente falou sobre a irritação com a queda da conexão da internet, ilustra a relação que há entre a experiência acelerada do tempo, o acesso rápido à internet, e uma experiência frustrada que sempre é gerada pela falta imediata daquela facilidade. Nós estamos acostumados com esse tipo de facilidade, né? A tecnologia fez com que a gente se tornasse independente, né? Essas inovações tecnológicas, a evolução da própria tecnologia fez com que nós nos tornássemos independentes dela, né? Hoje em dia, a gente pode esquecer tudo em casa quando a gente está saindo, mas o celular, ninguém esquece do celular, não é mesmo? Hoje, é tão interessante essa questão do uso do celular, do que ele nos proporcionou, que até mesmo os documentos que a gente tira hoje, alguns, por exemplo, carteira de reservista, né? A própria carteira de trabalho é digital, né? A gente pode tirar ali no celular e ficar armazenado ali. Hoje, o IPVA que a gente paga, né? O licenciamento do carro, do veículo, né? Acontece através... A gente pode tirar na internet ali, no site, e ficar armazenado ali no nosso celular também, né? Que hoje ele é digital. É muito interessante o que o celular nos trouxe, né? Juntamente aí com a internet, as facilidades que nos trouxe aí esse aparelho, esse recurso, né? Não só o celular, como também o próprio computador. Mas, ao mesmo tempo que traz coisas positivas, isso nos torna também dependentes deste recurso. A tecnologia pode continuar a ajudar as nossas vidas ou está a tornar-se uma ameaça real para nós? O que vocês acham? Voltando. Viu a edição em 18 minutos. Poderemos manter o progresso científico sob controle ou será que a tecnologia controlará as nossas vidas? Vamos discutir vantagens e desvantagens da tecnologia. Quais são as vantagens? O aumento da produção é uma das vantagens, né? Uma vez que a gente já tem maquinários, né? Para poder fazer o trabalho que não sei quantos homens, vários homens fariam. Então, há o aumento da produção. É facilmente... Hoje é facilmente acessível. Aumento das oportunidades de emprego também, né? Apareceram-se outras áreas aí. Melhor comunicação é mais rápida, prática, instantânea, né? A gente pode se comunicar através de vídeos, através de chamadas, de voz, né? Nós podemos nos comunicar também através de mensagens instantâneas ou e-mail. Diferentes métodos de aprendizagem. Imagine só. Na minha época, por exemplo, onde a internet não estava tão evoluída como a gente está hoje, tão acessível como hoje, né? Os computadores. Quando a gente fazia... O professor pedia para a gente fazer uma pesquisa, a gente tinha que buscar em livros, né? Paginar ali vários livros, recolher livros, ir em biblioteca para poder fazer esse tipo de pesquisa. Hoje, não. Hoje, esse método de aprendizagem... A tecnologia trouxe uma facilidade em relação a isso, né? Porque ofereceu outros métodos de aprendizagem. Hoje, se a gente coloca lá no Google, né? Eu quero pesquisar sobre a história dos meios de comunicação. Pronto. Vem ali tudo, um monte de páginas falando sobre isso. A gente só precisa aprender a selecionar quais as páginas, né? Que são ali de segurança, observação de sites confiáveis para a gente realizar a nossa pesquisa. Mas facilitou e muito. Hoje, a gente consegue encontrar livros, né? Através da internet, ler livros aí pela internet. Hoje, nós temos vídeos, né? Ah, o professor explicou tal assunto, não entendi direito. E aí, como é que eu vou fazer? Eu posso encontrar vídeos sobre o assunto, né? De outras pessoas falando sobre o mesmo assunto. E assim, eu aprender mais sobre aquilo. Ou caso o professor tenha falado sobre o assunto, você se sentiu curioso, você pode pesquisar, ler sobre isso, assistir vídeos sobre isso. Então, trouxe métodos de aprendizagem diferentes, né? Poupa tempo também. Imagina o tempo que a gente gastava para poder pesquisar, encontrar livros ali, né? E paginar esses livros para ver se tem algo sobre o assunto. Hoje, ocorre tudo de forma bem rápida. Dá-nos acesso a mais informação, né? Uma vez que a gente encontra aí um leque de informações dentro da internet. Dá-nos mais opções de mobilidade, sim, porque antigamente, quando a gente estava esperando uma ligação, a gente tinha que ficar ali em casa, ó, tempo esperando a pessoa ligar. E hoje a gente pode estar aí, pode resolver seus problemas, né? Os nossos problemas. E, estando com o aparelho ali, a pessoa pode encontrar a qualquer momento. Pode tornar as coisas mais baratas, né? Inspira-nos a sermos inovadores, a estar sempre buscando. Mas ela oferece também algumas desvantagens. Que desvantagens são essas? A nossa privacidade, que é invadida uma vez quando você entra em uma rede... No próprio computador, se cria o chamado de bolha de informações. Tudo que você pesquisa é armazenado ali. E vocês já observaram que, quando vocês pesquisam, por exemplo, um preço aí de um videogame, alguma coisa do tipo, na sua rede social, começa a aparecer ali propaganda desse... Propaganda desse aparelho, né? Desse recurso que vocês buscaram na internet. Isso porque se cria uma bolha informacional. E a própria internet em si ali, ela vai criando o seu perfil. Além disso, tudo que você posta na rede social, quando você coloca lá no Google o seu nome, vai encontrar esses dados aí sobre você. Então, de certa forma, a nossa privacidade vai ser invadida. A criação de vírus, a carência de postos de trabalho, uma vez também que, se você não tem habilidade para mexer com a própria tecnologia, vai ser difícil, né? Para você encontrar um emprego. E não só isso também, mas a substituição da mão de obra das pessoas aí por máquinas, né? A possibilidade de não funcionar corretamente é algo também. Imagine aí que se todos os seus documentos estivessem ali em um computador e, de repente, esse computador, ele dá uma pane lá, dá um problema e para de funcionar, né? Então, há essa possibilidade. Cria dependência, como a gente viu lá desde o início da aula. Temos que ter leis em vigor que protejam liberdades individuais. A gente tem que pensar no que a gente está colocando ali nas redes sociais, por exemplo. Reduz o esforço humano, né? Cria uma desconexão social. As pessoas ficam tão vidradas nas redes sociais que ficam desconectas, né? Em relação a esse mundo social. A interação com outras pessoas pode levar a problemas de saúde também. Efeitos negativos no aquecimento global e nas alterações climáticas. Uma vez que nós temos vários equipamentos que são colocados, descartados de forma incorreta, né? Além também, por exemplo, dos maquinários utilizados em indústrias sem catalisadores, né? Nas chaminérias dessas indústrias que podem poluir também o meio ambiente. E também, outra desvantagem é a desinformação. Isso mesmo, porque as pessoas, muita gente, né? Tudo que vem da internet acredita que é verdade e aí vai compartilhando aquelas informações, né? Que são as pequenas. E aí, ao invés de informação, nós temos uma desinformação. E a vantagem seria de inclusão, né? Pela natureza gratuita e universal. Na maioria dos conteúdos da internet é público, né? Proporciona uma inclusão social e digital sem precedentes. E, ao mesmo tempo, de desvantagem, a gente tem os custos e acesso a essa internet que pode gerar, e pode ser, nesse sentido, uma exclusão. Nós vamos ver um vídeo que vai falar um pouquinho aí sobre a disseminação das notícias falsas em redes sociais. São as fake news. É algo muito interessante, muito importante que a gente precisa entender, certo? Vamos assistir? Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Provavelmente, você já deve ter se deparado com alguma fake news na internet. As fake news, ou notícias falsas, são conteúdos divulgados por grupos e indivíduos utilizando recursos das novas mídias. Muitas vezes, esta disseminação promove conflitos sem respaldo em fatos concretos, estimulando consequências violentas ou incundadas. Infelizmente, o termo fake news não é novo. Ele é utilizado desde o final do século XIX. Entretanto, com a evolução das redes sociais, como Facebook e WhatsApp, o termo é mais atual do que nunca. Mas, como podemos reconhecer as fake news e atestar a veracidade das informações que recebemos por aí, no mundo globalizado? Somos bombardeados a todo instante por informações. E para filtrar as informações, é importante ter sempre um olhar crítico e fazer a curadoria dos fatos. O primeiro ponto é analisar a fonte da notícia. E se esta fonte pode ser confiável, analise a URL do site de origem, a autoria da notícia, a data e o local da publicação. E também faça uma avaliação do veículo. Este veículo pode ser confiável? As notícias falsas, muitas vezes, não apresentam a autoria do texto. E também dão informações muito genéricas, sem citações ou fontes. Além desta análise técnica, é preciso interpretar as informações contidas na notícia, formulando hipóteses, localizando as informações essenciais dela e fazendo inferências. Sempre tem em mente algumas perguntas como é real? É bem feita esta notícia? Este texto é considerado uma notícia ou opinião? Ele está baseado em evidências? É tendencioso ou parcial? É feito para entreter ou apoiar alguma causa? Essas perguntas nos guiam nesta análise sobre a veracidade das informações contidas no texto. Uma estratégia que pode ser adotada é sempre pesquisar sobre o fato que está sendo noticiado em diferentes sites e jornais. Dessa forma, é possível comparar os dados e também analisar criticamente os diferentes pontos de vista em cima de um mesmo assunto. Nunca se esqueça, ter um posicionamento crítico frente às informações recebidas é essencial. Desenvolva suas próprias hipóteses, argumentos e posicionamentos frente às diferentes perspectivas. As notícias falsas estão muito presentes em redes sociais como WhatsApp e Facebook. Por isso, é importante sempre estar antenado aos assuntos da atualidade e pesquisar sobre eles nos meios de comunicação confiáveis. Ou seja, as notícias falsas estão espalhadas pela internet e é preciso encontrar estratégias para diferenciar as notícias reais das falsas. Para isso, é importante sempre analisar criticamente o site em questão e as informações contidas nele. Precisamos nos atentar se a URL do site é confiável, sobre a data e o local da publicação e se é identificado seu autor. Além disso, a análise também deve ser feita no conteúdo. É importante diferenciar se o texto é uma notícia ou uma opinião, se é tendenciosa, quais são as evidências e fatos comprovados e outras informações capazes de garantir a veracidade dela. Por fim, é preciso fazer uma curadoria e comparar a notícia veiculada com outros sites e meios de comunicação. Hoje, existem alguns sites que também fazem a checagem das informações duvidosas de notícias que circulam em redes sociais. Alguns exemplos são o projeto Comprova, Aos Fatos e a Agência Lupa. Agora, você apresentará um posicionamento mais crítico e conseguirá identificar mais claramente as notícias falsas espalhadas por aí. Nós nos vemos em uma próxima aula e bons estudos! Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Beijos no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto